Música Fala aí galerinha do mal, aqui é Thiago Leifert mais uma vez, como sempre estou junto de Caio Ribeiro para a transmissão deste esperado jogo de Copa. Será que eles vão perder como sempre? Hoje tem México contra Brasil. O time entra em campo alegre, ganhou em casa na rodada passada, o momento psicológico é positivo. Ah Thiagão, aquele resultado de 3 a 1 fala por si só, o time é favoritíssimo para ganhar de novo hoje. Música Música Os dois primeiros gols feitos aqui no estádio Azteca foram brasileiros. Conta aí Caiba para nós. Foi no amistoso de inauguração entre o América do México e o Torino da Itália, em 1966. O primeiro foi do Arlindo dos Santos e o segundo foi do Zag. O filho desse Zag jogou muito tempo na seleção mexicana também. E está aí para vocês a escalação do time da casa, olha só. E o time está escalado no 3-5-2, direto do túnel do tempo. Realmente já foi um esquema muito mais usado do que é hoje em dia. Alguns times até costumam recuar um volante e liberar os alas durante o jogo, mas começar assim já não é tão comum. Essa é a escalação do time visitante. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir para cima. E vamos para o jogo, Caio. Bola em jogo, Thiagão. Vamos para os primeiros 45 minutos da partida. Thiago Silva. Olha o Thiago Silva aí, olha. Vai chorar, hein, Thiago? Não fala assim, Thiago. É muito bom zagueiro. Tem uma história. Não só com a camisa da seleção, mas com a camisa do Paris Saint-Germain e do Milan por onde passou. Ótimo lugar para roubar a bola. Ravernandes. Marco Fabián. A torcida está pedindo para ele bater. Pegou o goleiro sensacional. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. A bola saiu pela linha de fundo. Perdeu essa, já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. A bola está dentro da caixinha, bem guardada. E a gente vai ver o replay. Foi uma excelente cobrança de escanteio. Veio lá do lado esquerdo. Uma especialidade do time. Felipe Coutinho. Paulinho. Felipe Coutinho. Tyson. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Paulinho. Saiu um, dois. Tem companheiro livre chegando. Roberto Firmino. Se caprichar é gol. Todo mundo respira aliviado. E a bola sobra na mão do goleiro. Quase, 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 Caio. E bota quase início, Thiagão. Na primeira bola o goleirão não chegou. Contou com a ajuda ali do companheiro que tirou em cima da linha. Vai Neymar puxando o ataque. Que belo chute. Que tabelinha para confundir a marcação. Lozano. Guardado. Hernandes. Desarme feito. Neymar. Ótima tabela por ali. Vem Neymar no formando do ataque. Desarme dentro da área. Casemiro. Lá vem a batida do Neymar. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Marcelo. Tyson. Roberto Firmino. Ótima chance para empatar o jogo. Opa. Penalidade máxima marcada. Penalty marcado. Vai ter que colocar para fora, Caio. E o pior é que ele nem tirou o cartão do bolso. Você acredita? É um bananão. 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 Ele não sentiu a pressão e guardou, Thiago. Batida tranquila. Salcedo. Vai pintar ataque perigoso. Perdeu a bola nessa dividida. Neymar. Marquinho. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Tyson. Olha lá e a caixa. Gol! A defesa. Brasil! Brasil! Eles já estavam amassando os caras. Caiu. O gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. O Brasil está na frente agora. Guardado. Roberto Firmino. Neymar. Herreira. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Neymar! Pegou o goleiro. Está em jogo. saiu, saiu. Lateral marcado. Marcado. Guardado. Guardado. Olha essa bola enfiada tinha endereço. Interceptação salvou o time. Roberto Firmino. Marcelo. Tocou de volta. Vamos ficar de olho nesse ataque. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Lozano. Ticciarito. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bote perfeito dentro da área. Paulinho. Tyson. Ele vai para dentro. Vai para o gol. Bola fraca. Nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. O juiz confirma o escanteio. O escanteio. Batida de escanteio do Neymar. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Olha o que ele está aprontando. Mandou o cruzamento para o meio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Neymar. Aí ele aí, ó. O Caicai, o Neymidia. Aquele que só ia jogar o campeonato paulista, Caio Ribeiro. E a gente, desde o primeiro dia que viu esse menino, a gente falou. É diferente. Está aí o futuro do nosso futebol brasileiro. Roberto Firmino. Corte feito. Lozano. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. E a defesa acabou com a festa. Guardado. Herrera. Está sem marcação e ele vai avançando. Veio o chute. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Bateu para o gol. Pegou no travessão e saiu. O goleirão não chegaria nunca nessa bola. Casemiro. Herreira. Se ninguém chegar, é a chance de empatar o jogo. Salvou em cima da hora e a defesa fica com a bola. Casemiro. Tem gente que veio do ataque buscar jogo. Marcelo. Tyson. E ela entrou. Gol. Dois gols de sotaque. Brasil. Brasil. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Guardado. Guardado. Guerreira. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Casemiro. Paulinho. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Firmino. Está com espaço. Pode bater. Boa bola. Quem pegou o goleiro? Sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. Hernandes. Herrera. E ele se manda para o ataque com a bola. Desarpe limpo dentro da área. Roberto Firmino. Casemiro. Neymar. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Passou como quis pela marcação. Felipe Coutinho. Roberto Firmino. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio está marcado. Cobrança de escanteio do Neymar. Pegou no travessão. Está viva. E o goleiro pega para acabar com o perigo. Não entrou por pouco. Bota perigo nisso. Thiago. A bola que bateu na trave. Eu sinceramente vi dentro do gol. Felipe Coutinho. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Vamos ficar de olho nesse ataque. Gil. Roberto Firmino. Casemiro. Porta a zaga. O primeiro tempo termina com quatro gols. Três a um. Parabéns a esse jogador. Um ótimo desempenho até aqui. Foi uma partida excelente até agora. E tem grande chance de conseguir um head trick no segundo tempo. O que pode garantir a vitória do time. Marco Fabián. A torcida está pedindo para ele bater. A torcida está pedindo para ele bater. Boa para o gol. Boa para o gol. A bola bate no tra... É ele o gol. Roberto Firmino. Roberto Firmino vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Tyson. Tyson. Ele vai para dentro. Vai para o gol. Filipe Coutinho. Roberto Firmino. Cobrança de escanteio do Neymar. He. Mostra. Yeah. That's it. That's it. So. That's, man. E aí E aí Começa a etapa final A seleção brasileira já deu a saída Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer E agora ele vai pra dentro E aí Falta dura, Juizão Que isso? Põe a mão no bolso aí Cartão amarelo, precisa tomar mais cuidado agora Casemiro Devolveu a bola Roberto Firmino Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Vai aparecer um... Que belo chute! E ele sabia o que ele tava fazendo A ideia era boa, Caio Só faltou finalizar melhor A jogada foi boa sim, Thiago Ele passou muito bem pela defesa Só errou na hora da conclusão Guerreira Saiu um, dois Tá sem marcação E ele vai avançando Ele tava ali na banheira Lavando o cabelo Passando um sabonete Impedimento marcado Tiago Silva Casemiro Marcelo Paulinho Vai pintar ataque perigoso Roberto Firmino Tyson Não deu pro goleirão GOOOOOOOL Ele é o cara Brasil E se trocou na trave Antes de entrar Claro que não dava pro goleirão chegar E vamos ver o gol Por um outro ângulo O técnico até se sentou de novo O time dele simplesmente Não entrou em campo hoje Salcedo Guardado É lateral pro Brasil cobrar Felipe Coutinho Roberto Firmino Tyson E eles perdem a bola Vai pintando uma boa jogada Por aqui Ah, o adversário Tava ligado ali Pra interceptar o passe Marcelo Roberto Firmino Hernandes A arrancada é boa e pode ser perigosa Olha onde ele veio buscar a bola Tá cansado de esperar lá na frente Veio o chute Veio o chute Uma verdadeira barreira humana por ali Vem substituição Vem substituição, hein Cobrança pra dentro da área Hum, a entrada pareceu falta, hein Mas o professor deu a lei da vantagem Tiago Ganhou a dividida A seleção sabe jogar pelo lado do campo Precisa aproveitar essa avenida Bateu Bola do goleiro Olhou pra área Vai bater Cobrança de escanteio do Neymar É falta Foi bem o árbitro Guardado Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Fabián E o gol Mas tá longe ainda, hein É longo o caminho de quem vai longe, Caio Tudo isso pra falar que o time diminuiu Mas que a desvantagem ainda é grande, né Você deu uma viajada, não deu não? Viajei Legal Impressionante, Caio O time conseguiu um gol quando ninguém esperava Olha, Tiago Pra mim foi mais um lance por acaso Do que um sinal de que o jogo pode mudar Felipe Coutinho Jesus Corona Jesus Corona Guardado Ótima tabela por ali Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Ticharito Herrera Marco Fabián Bateu direto O jogo tá parado O árbitro confirma o impedimento Casemiro Paulinho Felipe Coutinho O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Chega na dividida Herrera Bola pra fora É lateral pro Brasil A gente nunca sabe exatamente o que o cara pensou Mas eu acredito que ele tirou o jogador Por causa do cartão amarelo Paulinho Casemiro Tyson Vamos ficar de olho nesse ataque Neymar Direto pro gol Segura o goleiro Hernandes Tá sem marcação E ele vai avançando Herrera Bem aí o passe foi cortado no meio do caminho Marco Fabián Passe bem interceptado Dividida E a bola ficou livrinha ali Chance boa pra diminuir Não tá valendo o impedimento marcado Ele ia sair na cara do gol Thiago Silva Thiago Silva Neymar Ganhou a dividida Ganhou a dividida Casemiro Gil Vai pintar o cruzamento Roberto Firmino Não 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 O assistente acabou com a festa dele O gol tá anulado E bem anulado E bem anulado na minha opinião Thiago Ele parecia impedido Vamos dar uma olhada no replay aí Caio Dance difícil Thiago Mas na imagem fica claro Que o assistente acertou Impedimento bem marcado São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui Jesus Corona O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Uma falta que é quase um pênalti Não tirou da barreira O Bandeirinha tá dando escanteio A alteração em andamento O técnico não jogou a toalha Escanteio pro meio da área Cruzamento cortado Mas a pressão ainda tá lá Boa oportunidade de contra-golpe agora Ah, o time se atrapalhou Perdeu a bola Saída no contra-ataque Era boa E ele acabou desviando a bola Escanteio Menino Neymar Arrebentando pro jogo hoje Ele tá confiante Tá chamando o jogo E se movimentando Olha só E pra completar Já meteu Torcida reclamando muito da cera Thiago Silva E aí praticamente um recuo de cabeça O goleiro agradece Nenhum perigo Ele não bateu na bola do jeito que queria Pressão forte em cima dele Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Vai pintar ataque perigoso Chance clara É pra descontar o placar Guardado Guardado Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Precisão no bote dentro da área Roberto Firmino Filipe Coutinho Filipe Coutinho Vai construir a jogada Ele cortou pra dentro Neymar Firmino É só fazer A chance era ótima A bola não entrou Vamos ficar de olho nesse ataque Cruzou pra confusão no meio da E ele deu um murro na bola E tirou de lá Ele pediu ajuda e recebeu Vela E segurança do goleirão Encaixou a bola Do Santos Casemiro Dividida e a bola tá solta Herrera Vela Marco Fabián Corona Saiu o cabeceio bom E a defesa melhor ainda Lindo lance Ele colocou a bola onde queria E o goleiro foi buscar Todo mundo trabalhou bem Guardado Guardado Alaniz E teremos mais cinco minutos de jogo Muita coisa pra acontecer Marco Fabián E aí ele cruzou pro goleiro Tyson Thiago Silva Tio Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Lance perigoso Não passou pela zaga Bola saiu Escanteio Tá marcado Tio 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 Obrigado. Batida de escanteio do Neymar. Thiago Silva. O toque de cabeça não saiu como ele queria. O goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Thiagão. E o cabeceio não foi bom. Guardado. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Firmino é só fazer. Gol do Brasil. Brasil. Está fácil, Caio. O outro time está implorando para o jogo acabar. E eu acho que esse deve ser o placar final. Mas do jeito que o time está entregue, vai visco de tomar o outro nos acréscimos. E já dá para dizer que o buraco é grande demais. Placar praticamente definido. O juizão coloca ponto final no jogo de hoje. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje, sem dificuldade. Para mim, muito bem. Ficou com tanta moral que até levou a bola do jogo para casa. Eu diria que faltou futebol para um dos lados. E o jogo ficou até meio chato por causa disso, né? Concordo com você. O time não teve a vitória ameaçada em nenhum momento. E claro que isso é ruim para o espetáculo. Roberto Firmino vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Tyson! Tyson! Roberto Firmino! Tyson! É onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Fabián. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Firmino é só fazer. Gol do Brasil! Gol do Brasil!